Música Olá meus amores, sejam bem vindos a mais uma edição do programa Filtro Zero Já é segunda-feira e nada melhor então do que comentar a sua semana em nossa companhia Olha, e se ainda não faz parte desta família TV Juvial Este é o momento então ideal para se juntar a nós Vá lá no Youtube e pesquisa então por TV Juvial É claro que vamos aparecer diretamente para vocês o nosso canal TV Juvial Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino de notificação, comente muito e compartilhe Até não poder mais com os seus amigos em outras redes sociais Somos modernos, fazemos parte da era digital e é claro que não podíamos estar de fora Então, no Facebook TV Juvial, Instagram TV Juvial underscore e no TikTok TV Juvial E por falar em TikTok hoje, tenho dois grandes influencers digitais Falo propriamente de Edgar... Eita, essa aqui, essa aqui família é nós É verdade, é quem? O Ba... ou seja, o Ilustre O Ilustre, o Ilustre Exatamente do Ilustre, temos um outro Ilustre, só que este é Badi Bandido, essa aqui É Bandido Não dá a fazer, só dá a utilizar álcool e as coisas A parte da indumentária Indumentária Não, esqueci isso Gratidão, gratidão Minha mãe que me investiu Não, dá para mais, o fato de ter muito bom gosto Essa aqui é do Louboutin Ok, fez check-in Essa aqui é o check-in, assinada pelo próprio Christian Louboutin Eu acredito Dólares Dólares Não é coisa É verdade, eu estou a ver, só que é sentido Não brinca não filho Só que é sentido Filhado Olha meus convidados Gratidão mais uma vez por aceitarem então estar aqui no nosso programa Filto Zero E vamos conversar um pouquinho Olha, o nosso programa tem assim algumas, tem duas regras na verdade Regra número um, ficar à vontade Ok E a regra número dois, respeitar a primeira regra que é ficar à vontade Eita Vamos conversar um pouquinho, contam-me Primeiramente eu quero aqui saber se realmente existe uma diferença entre ser TikToker e Influencer Digital Ou seja, quem é TikToker também é considerado automaticamente como Influencer Digital? Neira Neira, para mim não Vamos começar com o Bad, por favor Como também foi a pergunta mesmo Olha, eu queria saber se existe uma série, ou seja, quem é TikToker automaticamente também é considerado como um Influencer Digital? Não, não Para ser influenciador digital, primeira coisa você tem que ser um índio, um público-alvo E... TikToker, todo mundo pode ser TikToker, pelo fato de você usar o TikToker, você é TikToker Ok Sim, você usa o aplicativo Mas, para ser considerado um influenciador, tem que criar o conteúdo Tem que ter um público-alvo, pelo qual você cria o conteúdo Ok, Edgar... Esse é a mínima diferença Exato E as pessoas aqui pensam que Influenciador Digital não é só aquele que faz publicidade para empresas E, ah, porque para as pessoas é isso, é influenciar produtos Ah não, pessoal, compre esse corpo, tá influenciado, é influenciador digital Não, não é só isso Ok E também temos muitas pessoas que não criam conteúdo, mas influenciam Isso também pode se tornar uma boa, uma influenciadora digital É, ah Por exemplo, nós criamos conteúdo engraçado Somos praticamente considerados influenciadores de emoções Exato Porque nós nos tornamos pessoas que estão tristes, felizes Ok Exato E as pessoas que, é como tudo, né? Há quem influenciar para o bem e também há quem faz influência negativa Não, cara já não é influenciador digital São influencias negativas, não podemos considerá-las Não, não podemos considerá-las influenciador digital Eu quero olhar Um desinfluenciador Um desinfluenciador Sim, um desinfluenciador E não exatamente um influenciador digital Ok Prontos Agora vamos falar Exatamente Como é que tudo começou? Vamos começar com o Iriga Por favor Neste mundo do influenciador, tiktoker Como é que começou tudo? A história começou em 1944 Ah Quando Robert Hooke estudou os inglês Eu não poderia ter contado assim? Sim Não, você também não pode contar a minha história Porque quando a pessoa já é famosa Aham Sempre tem que sofrer, bué Antiga menos ovelha ouve Ok Não, não Mas vamos ao cugumim Seriamente, seriamente Vamos ao cugumim A partir do ano 2000 2000, sim Eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais em 2016 No primeiro ano que estava a entrar para o médio Eu criava simplesmente por Facebook e Youtube E o máximo que eu recebia de likes era 2, 4 likes Mas já era muito Já era muito Para quem estava com o salão Exato Exato Mas em 2020 No tempo já do Covid-19 Que todo mundo estava na internet Já estávamos todos na internet, internet Todo mundo está em casa Eu viajava um símbolo ali, tiktok Todo mundo está lá Baixei já o aplicativo Opa Os meus vídeos que eu fazia para o Tiktok e Youtube Comecei a pegar, comecei a publicar lá Vai ter lá um engajamento Toma, toma Vai indo, vai indo Depois de um tempo apaguei Uhum Apaguei? Não Depois já no final de 2020 Reinstalei o Tiktok Eu estava comendo com o meu mano Perdi o sonho intenso Ok E aquele meu mano ali Meu afilhado direito Então falei Ué Vamos fazer um estilo de vídeo diferente Está a ver? Tu vais dar uma dica E depois eu vou meter uma música E vou responder Este é o chamado Apurk Ok O nosso primeiro Apurk foi Apurk Na minha sala só tem feios É por isso que está lá Isso chama-se agrupamento de termos semelhantes Exato Epá No outro dia estou chegando na internet E 10 mil visualizações Era muito É que nem esperavas mesmo Só fizeste e mandaste como dizem, né? Exato Ali crê já o meu nicho Nicho de vídeo Os meus conteúdos de vídeos Só vão ser que é Apurk Apurk E uma das coisas Que a pessoa que não sabe Muitas das vezes Esses meus vídeos da atualidade É só Eu refaço os vídeos que eu já fiz há muito tempo E não bateram Pego os conteúdos dos meus vídeos antigos Resultadas Refaço E tá a bater Ok Aí começou tudo em 2016 Olha começou E é claro O pessoal aderiu Eu também É muito tempo Exatamente Exatamente Bar em Lúcio No seu caso Como é que tudo começou? Aham Primeiramente Eu já encontrei o Edgar Soda no TikTok Eu comecei a criar conteúdos em 2012 Mas não era o Badilustre Ok Passou simplesmente o Badilustre há um ano Que eu comecei em fevereiro do ano passado Eu comecei com o conteúdo DRAWD Sim Ok 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 Eu só consegui alcançar 45 mil seguidores no TikTok Quanta personagens que eu tinha que era o DELCY TRUBI Ok Mas eu não tinha assim visibilidade Por exemplo as pessoas que eu passava na rua não conseguia me reconhecer e tal E eu parei e pensei Continuando com esse conteúdo eu perco E quando eu conheci o DEPK O DERRUMAO DEPK Ele tem aqueles conteúdos de roubar e tal De cientes Eu queria fazer exatamente a mesma coisa Mas eu vi Para criar algo Para você conseguir um novo público Tem que fazer algo diferente Sim Então pensei em criar o Badilustre Ok Criei indumentaria Criei das dicas né Comecei a fazer os vídeos Ok Os clássicos Exato Passa-me só uma retrospectiva Dos trabalhos que fazias outrora Só para fazer assim um refrescamento Na época que era O DELCY dos áudios Exatamente Alguma coisa que eu já havia feito Olha, olha, olha Tem um vídeo meu que se tornou um vídeo viral Isso vai cair Quê? Eu sou profissional? Que até os famosos da elite dublaram o áudio Que é o da Serenata Em que uma moça me pede e diz Amor faz uma serenata E eu coloco o beat dos Lamas E viva fazer a serenata para ela Com o beat dos Lamas Ok, vamos Dar vida Olha, não temos por agora Tem um beat dos Lamas aí Quieta Meta ali o beat Tem que ter um beat dos Lamas aí DJ Olha, vamos criar assim um beat Exato Tá aqui o indigaro facultado Meu amor Vai dormir Vai dormir Já está tarde Serenata Melhor serenata do mundo Melhor serenata do mundo Foi praticamente esse mano Foda-se Fica muito Fica muito Te matar o beat Que me deu um grande empurro Mas hoje em dia eu agradeço por ser o Badilust Porque Passo na rua Conseguem me reconhecer Tenho respeito pelo Tenho respeito pelo Trabalho que faço E não é fácil também Exatamente Olha, passa na rua Atualmente As pessoas já conseguem vos conhecê Já tem muita visibilidade Ao contrário do primeiro conteúdo No primeiro conteúdo Eu tinha o público concentrado Mas não tinha visibilidade Ou seja, não sabiam exatamente de quem se tratava, precisava reunir a imagem, o áudio e as imagens também. Agora, para falar mesmo em ser público, ou seja, fans, como é que é, como é que vocês, ou seja, uma vez que tens as imagens postas o tempo todo, como é que vocês lidam agora? Como é que eu gosto do dia a dia, há muita interferência, quero fazer fotos, como é que é atualmente? Sim, no meu caso é menos difícil, do Edgard pode ser mais difícil, porque a mim só reconhecem com facilidade quando eu estou com essa indumentária, então é um passo despercebido também, mas o Edgard já não. Edwin, conta-nos. Eu te mentei, por vezes mesmo é irritante. O que você está te perigo? Opa, porque tem aqueles dias que você ainda está de bom humor, mas é fã, você tem só que fingir, é por isso que eu digo que muitos famosos são falsos. Sim, porque às vezes eu não estou bem, mas é fã, também só porque eu não estou bem, não posso tratar mal o meu seguidor, você tem que fingir, fazer aquela foto. E tem seguidor que te abusa! Por quê? Isso aí eu não posso mais andar a pé, estou na minha banda, estou na minha banda, não posso mais andar a pé, não posso ir até na casa do meu amigo. Olha Edgard e Sousa, eu sei lá que tem mais de seguidor, não compra carro! Um grande problema, os seguidores esquecem que nós temos o lado humano. Exato. Pelo fato de nós sermos um influenciador digital, digital, digital. Não somos submissos a muita coisa, por exemplo, responder mensagens. Há quem se considera ignorante pelo fato de você não responder uma mensagem. Entendi quando que um influenciador é obrigado a se responder. Eu respondo quando puder, há pessoas que não entendem, se classificam como ignorantes. Ok, muitas pessoas até acham que um influenciador conceituado não sente dor, não chora, não pode andar em uma certa distância. Exatamente. Porque tem um lado profissional, tem que saber separar as coisas. Tem pessoas que não tem respeito também, te vejam como palhaço. Ok. Você está vivendo a breve, começa a te bater, você dá confiança dele, mas também é uma alegria, uma grande alegria quando a pessoa te reconhece. Porque isso dá mais motivação. Porque aqueles comentários só são digitais. Você não vê as pessoas, mas quando elas vêm até te, não, tu vai gostar do conteúdo, continua, aquilo dá motivação. Ok. Mas também tem pessoas mesmo que não sabem tratar, pessoas que gostam. Olha, por falar mesmo em pessoas que nem sequer sabem tratar ou que gostam, estão redes sociais, redes sociais, nem sei o que... São por embaixo. Ok, gostam de pôr, fazer comentários então ofensivos. Como é que vocês lidam com tudo isso? Além de ter que sair da situação com um sorriso no rosto, creio que tenha sido assim. Como é que vocês têm de ser? Eu vou responder tipo o que? Tipo o Bruno Kim. Não te responde. Não te responde ou pode. Eu vou ver. Foi o Bruno Kim que disse isso no podcast. Mas, eu digo que o que não me acredita não pode me diminuir. Ok. Eu procuro ignorar os comentários negativos. Porque a negatividade vai te privar de crescer. Você não vai ficar focado no seu objetivo. Exatamente. Porque quando você faz alguma coisa, tem que esperar os dois pontos. Negativo e positivo. Exato. O que é natural. Mas tu não deves te focar nos aspectos negativos que motivam a tua concentração. Ok. Porque tem críticas que te ajudam muito. Porque antigamente eu fazia uns conteúdos assim também de bandidagem e tudo mais. Mas só que naquele vídeo, por vezes, o meu pessoal utilizava palavrões. E é com as críticas dos meus seguidores que eu mudei. E as pessoas criticavam. Eu vi isso no lado positivo. E quando tem aquelas pessoas que vem tentando nos põe em baixo. Tem uma frase que sempre me motiva que é. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias. É tudo uma fase. Eu estou a trabalhar. Os seguidores estão a aumentar. As empresas estão a me ver. Um dia eu vou conseguir alcançar todos os meus objetivos. Mas falando de crítica, a pessoa que faz uma crítica ao público, você se destrói. Uma crítica feita ao público, de forma muito direta, é um ataque. Porque você quando quer criticar alguém, puxa em privado. E ao fazer uma crítica, você tem que dar uma sugestão. Não pode fazer simplesmente a crítica sem mostrar a solução. Olha, eu acho que você deve melhorar isso. Então por isso faz isso. Tem que ser assim. Exatamente. Alguns fãs destroem mesmo. Desta forma. Olha, e por falar em algumas empresas... Ou seja, algumas empresas olham os influencers como uma grande... Como é que é? Uma grande fonte de marketing no caso. Exato. Para publicar então a empresa de modo a ter mais visibilidade, clientela e faturar acima de tudo. Por falar em faturação, tivemos aqui também o Liliano Pedro. Lilianuska. Exatamente. Lilianuska. Lilianuska, aquele abraço. Como é que é? Vanessa, né? Cassandra. Cassandra, Cassandra. É. Tivemos aqui o Liliano e em termos de faturação, ele então acaba por referir que o influencer digital conceituado como o vosso caso, acabou então por faturar mensalmente um valor em torno de 500, 200 a 500 mil quantas, senão mesmo um milhão. E eu queria também ouvir do vosso lado... Não. Não. Cara, não. É assim. É Bungley. Não. É Bungley do nosso lado. Ok. Você está a tirar um milhão, mano. Um milhão? Precisa de saber. Isso tudo. É Bungley, eu digo o quê? Uma empresa que... Não, 500, 200 mensalmente. 200, 500 a um milhão mesmo. Não, não. Não vou mentir, mano. Já teve cinco meses que não conseguimos fazer isso. Além... Epa, juntando alguma empresa que você já tem. Já tem. E mais com aqueles trabalhos extra. É... Normalmente eu já gastei e era à toa mesmo. Já gastei e era à toa, mas depois um dia me concentrei e pensei... Nessa vida tudo é momentâneo. É verdade. Depois quando essa minha fama no Tik Tok terminar... O quê que eu fiz com o dinheiro que estava a ganhar? É, agora estou concentrado. Ok, agora fala. Eu consigo. Eu consigo. Mas 500 é muito. Não cheguei ainda nesse nível. Por parceria? Você chega a um quanto por parceria? Por parceria? É assim. Você fala. São privados. São privados. Não, olha, podem não falar o preço exato, mas um aproximadamente. Um aproximadamente. Um aproximadamente. Parceria, por exemplo, com um vídeo. Por parceria. Sim, um vídeo, uma empresa. Por uma música... Independente do tipo do contrato em que vocês vão assinar, ou o contrato em que vocês vão chegar, eu vejo que o Edgar, acho que tem uma parceria, acho que não está equivocada com a Ultra, não sei. Ultra? Não, uma parceria... Posso falar das minhas marcas, né? Pode falar da sua parceria. Vamos publicitar! Não, sim. Eu estou com a Elefante Betchoque. Essa parceria. Essa parceria mesmo. A melhor empresa de aposta desportiva. Também estou com a Hugo. Hugo Taxi. Já no ano todo era de Taxi normal. Eu acho que vou fazer um confusão UD, Ultra e Hugo, essas coisas todas aí. E por aí fora? Elefante nada. Deixa eu publicitar. Não, pronto, vamos. Vamos por partes, Edgar. Vamos aí, não posso tentar. Acham mesmo que vão tentar aqui os capolinos. Olha, é o seguinte. É que tem pessoas a assistirem e que também querem se tornar influencers. E há pessoas que só decidem se tornar influencers ou embarcar numa área em função... Ou seja, por saber se realmente há rendimentos aí ou não. Ah, sim. Por publicidade, o Edgar faz alguns vídeos engraçados, mas também vídeos que vendem para o Premiere Betcho. Eu queria saber quanto é que é. Agora, geralmente o caché depende do número de seguidores. Ok. Quanto mais número de seguidores tu tiveres, maior será o teu caché. Epa, um momento aí. Se for uma grande empresa, se for para fazer publicidade mensal, o meu intervalo é mesmo de... De 300 a 600 mil quase. Ok. Também dependente do número de vídeos, sim. Ok. Dependente do número de vídeos. Agora se for uma pequena empresa, uma publicidadezinha, estamos a falar ali de 100 a 180, tudo mais. Ok. Porque agora eu gosto de manter o meu valor. Enquanto eu sei a capacidade que eu tenho de publicidade para empresas. Então, se o teu valor estiver muito abaixo, mano, vai. Eu já trabalhei muito, eu gastei. Eu depositei ali o meu tempo, gastei dinheiro para gravar meus vídeos, comprar meu telefone e tudo mais. Saldo de dados. Saldo de dados. Muitos saldo de dados. Então eu tenho que me valorizar. Tem preocupação na internet. Exato. Vamos se mentir. Marketing digital é dinheiro. Atualmente mesmo as influencers digitais estão conseguindo fazer qualquer coisa. Entre os países já é uma profissão. Só que aqui em Angola ainda não é. Mas agora aqui, os influencers digitais estão a ter muita visibilidade. Agora para fazer marketing, as empresas só estão a escolher mais influencers digitais. Então tem. Mas eu não digo que eu já consigo viver só de fazer vídeos ainda. Ok. Maiores dificuldades como influencers, quais são essas dificuldades? Primeira coisa, a melhor qualidade do vídeo. Ok. Não, é sério. É um pouquinho engraçado. Com todo respeito, é um pouquinho engraçado. O telefone mesmo, a qualidade do vídeo. Porque quanto mais qualidade o seu vídeo, você vê, melhor. Ok. A melhor qualidade, a melhor câmera. Primeira coisa, o telefone. A qualidade tem que estar melhor. E outra coisa, o que é o que? Dados. Ok. Essas são as maiores dificuldades. Sim. Ok. Para além... Não. Ok. Quais são outras vantagens ou regalias que o mundo do... Que os influencers no caso, no caso melhor, acabam por ti? No caso, no ponto das pessoas querem se tornar influenciadores, tem que saber se isso rende ou não. Exatamente. Eu quero responder isso. Nunca... Tu faz algo para os meninos, não sabe meus menores. Tudo o que a gente consegue fazer agora em termos humanitários é consequência a tu. Trabalho que nós já realizamos. Eu nunca... Eu fazia isso por amor. Eu gostava mesmo de fazer essas coisas. Então... Tudo o que eu consigo agora é consequência a tu. Trabalho... Ao longo do tempo. Exatamente. Edgar, na sua opinião relativamente... Não, 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 não. Mas eu falaste todo mundo porque... Eu mesmo quando comecei a fazer vídeos, eu nunca pensei que eu chegaria nesse nível e podia conseguir lucrar com isso. É... Quando você faz por amor, isso mesmo é uma consequência. Exato. Mas é uma consequência fixe. E as parcerias vêm e tal. Geralmente quando as pessoas vêm e começam a fazer isso por dinheiro, epa, acho que não dá muito certo. Porque não vão fazer por amor, é pelo dinheiro. E fazer simplesmente ou se submeter a qualquer tipo de trabalho porque é contrapartida. Exato. Porque eu quando gravo vídeo, me cuia. Eu tenho muito gravado os vídeos. Muito. Até por as falhas. O meu próprio vídeo não me dá graça porque não vai cuiar meus olhos. Não vai cuiar meus olhos. Eu também sou assim. Exatamente. Olha, os vossos vídeos tem participações. Muito. Do Edgar então já nem se fala. O Edgar Car. São aparecedores. Tem gêmeos. Tem o... Eu sou muito fã dele. Pau humano. Pau de pica. Único pau humano na face da terra. É o pau humano. Entre outros também. Edgar, como é que vocês gravam? Diz-me. Se porventura este vídeo render alguns valores. Como é que vocês fazem a gerência? Ah, em relação ao meu grupo. Exatamente. Funciona da seguinte forma. Porque não me se mentir. Eu já estou associado a algumas empresas. Eu também seria a membro de uma mau parte. Eles estão a participar num vídeo e não tem nada. Então, nas minhas empresas que eu já estou associado com eles, que eu ganho mensalmente, eles sempre têm uma percentagem. Certo. E agora, tem aqueles outros vídeos que são assim, que fazer publicidade e tudo mais. Se eles participarem, eles também têm uma percentagem deles. Ok. Se eles participarem. Se não participarem, não tem sentido. Eu vou pagar. Vou pagar alguém que não trabalhou. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas agora, nas minhas empresas que eu estou associado mensalmente, eles estão lá. Porque não vamos se mentir. Eu sou o Edgar de Souza também graças a eles. É, exatamente. Porque nessa vida nada se consegue. Só o Leon faz a força. Então, muito obrigado, meus manos. Ali, o Pedilson Interso, meu afilhado direito. Pau de Pica, Lauriqueta, também aqui o Bad Luce, Bruno Mac. Vou citar todos os tiktokers então. Não, é sério. Porque nós temos uma cena. O Bad Luce também funciona da mesma forma, né? Sempre que... Aliás, eu explico. Eu tenho uma parceira de vídeos que trabalha comigo já há um ano. Ok. Sempre que for publicidade, eu digo mesmo. We. Eles chamam de We. Agora ela veio comigo. O nome dela é Inácia Emanuel. Vejo pra mim. Ali ela. Inácia! A Inácia é daqui do outro lado. Tá te falar mal. É mesmo, tá te falando isso. Vamos fazer publicidade, assim, assim. Vamos pagar x. Vou te dar isso. E, ah, funciona sempre assim. Porque também seria injusto. Estamos a fazer um vídeo em que o objetivo é publicidade e você faz parte da minha equipe. Não comer daquilo que você trabalhou. Olha, uma outra questão é que vocês dificilmente fazem dublagens. Não, não. Criam mesmo conteúdos próprios. Porque a dublagem também é um conteúdo. Exatamente. É assim. É, é, é. E a reproduzir, porque que nem ali... É difícil, é difícil. Conta muito a expressão. Sim. A expressão. Depende agora da expressão crítica. Faz isso, Inigara. Aquela tua cara, meu Deus. Oh my God, meu Deus. Mas Inigara. Inigara. Hum. Hum. E essa cara? Olha, diga... Esse foi um personagem literalmente criado? Ou naturalmente o Inigar já age desta forma quando ninguém lita alguma coisa? Já, 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 já. Eu já fazia. Eu até nem notava que no vídeo fazia isso. Mas depois do pessoal toda hora a comentar o rosto do Inigar. Ok. Eu comecei a fazer propositalmente nos vídeos. Ok. É um detalhe. É um detalhe mesmo. Isso são marcas associadas à sua personagem. É verdade. Sempre que um vídeo termina eu digo sempre roubos clássicos não merecem corrida. Ok. Arrasta o pé para cima. E as pessoas vão ficando isso na cabeça. Ok. Porque... Seguir o influenciador é por vários fatores. Há quem só gosta de te ver andar. Sim. Há quem só gosta mesmo de te ver. Dá as suas dicas. Há quem só gosta mesmo de te ver. Dá as suas dicas. Normalmente. É que parece mesmo já o seu cartão de visita. É. Aquela caca. Edgar, por que era que você faça mesmo aquela cara agora? Aquela cara da... Aquela não sei a toa. Vá lá, Edgar. Não, aquela não sei a toa aquela cara. É para daqui a pouco. Olha, estamos aqui a ter uma conversa com o Edgar Souza, que é TikToker e também influência digital, certo? Exato. Já consegui chegar nesse nível. Exatamente. E juntamente ele está acompanhado então com o Bard Ilustre. Exatamente. Temos aqui dois ilustres no nosso programa Filtro Zero. Estamos aqui a ter uma conversa aberta, descontraída também com eles. Mas olha, nos vamos colocar aqui uma reticência porque vamos agora para um curtíssimo intervalo e a segunda parte prometo muito. Então, até já. Não saia daí. Bebe um pouco de água e volte conosco. Olá, bem-vindo à segunda parte do nosso programa Filtro Zero. Tal como prometido, o intervalo foi rapidíssimo, ou rapidinho melhor, porque não vamos perder mais tempo e vamos passar já para a nossa rubrica O que dizem por aí. Música Conhece o Edgar Souza Influência Digital? Sim, conheço. Conheço, sim. Conheço? Sim, conheço ele. Conheço, sim, o Edgar Souza. Sim, conheço? Sim, conheço. Dizer sobre ele e os seus conteúdos. São bem engraçados. Bom, positivos. Tirando alguns, né? Que não são muito lá educativos. Os conteúdos dele, alguns são engraçados e alguns passam algumas realidades que o nosso país contém. E alguns nem por isso. Engraçado, ele chama muito a atenção. E falar sobre ele é uma... Eu não conheço ele pessoalmente, né? Então, pelo que aparenta ser nos vídeos, é alguém divertido, que se interage facilmente com o público, ou seja, ele é alguém eloquente. Ele publica bons conteúdos. E tem uma capacidade de pensamento e de criatividade muito rápida. Ele é uma boa influência digital. O que mais chama atenção nos vídeos dele. A forma como ele consegue surpreender as pessoas, né? O que encanta é a sua criatividade, o seu jeito bonito de fazer o TikTok. São as palhaçadas que ele faz, a naturalidade dele nos vídeos. E ele é bem natural nos vídeos. Só que, tirando os companheiros, às vezes que estragam, né? Mas é divertido, ele é bem natural nos vídeos. Forma única dele de criar coisas diferentes em cada vídeo, conteúdos diferentes em cada vídeo. Será que ele é o melhor TikTok de Angola? Acho que sim. Ele está nos melhores. Acredito que não é ele, porque eu tenho minhas preferências. Oriol Valdi. É um dos melhores que eu conheço e que já apreciei ou aprecio. Ele se encaixa lá nos melhores. Não considero ele o melhor, mas é um dos melhores daqui a Angola. Acho que ele deve melhorar nos seus conteúdos. Os conteúdos deles são bons e acho que não tem nada para melhorar. Para além de serem engraçados, tem que ser educativos. Ou que as pessoas vão olhando para o vídeo, o conteúdo, vão tirar lição, vão se identificar com aquela cena. O oportuno dele, melhorar, acho que é a produção. Produção em que sentido? Tempo de criar mais, deve criar mais, porque as coisas dele trazem sede. Por eu gostar tanto, não vejo nenhum defeito. Entre Arevaldo, Liliano Pedro e Edgar, quem é o melhor TikToker? É o Edgar. É o Ednardo. É o Edgar. É difícil escolher. Olha, o Edgar está aberto neste momento, porque ele está em estúdio no nosso programa. Queres lhe fazer uma pergunta que não tiveste coragem de fazer no TikToker? Sim. A minha pergunta é, por que é que és tão ignorante com as pessoas? Falar, gosto muito de ti, continua a fazer o teu trabalho, porque... Diria que ele é alguém batalhador. Qual sítio que ele vai procurar mulheres? Diria a ele que gosta muito dos seus vídeos. Gosto... Aba, sou teu fã, né? Que haja mais humildade. Sim, como é que, Edgar, como é que tu fazes para conseguir conquistar tantas meninas? E diria a ele para que continuasse, continuasse a fazer os vídeos e não parasse, pois esse é o melhor caminho para o sucesso. Exatamente, esta é a nossa rubrica, o que dizem por aí. Edgar, é isso mesmo. Tem problema grave com a sociedade. É isso mesmo, Edgar. Primeiramente, colocar algumas questões aqui dos nossos internautas diretamente ao Edgar. Edgar, onde é que o Edgar busca tantas mulheres assim? Eu não entendo também essa pergunta. É que nós queremos saber... Mulher onde? Na participação dos vídeos ou onde? Dos vídeos? Não sei. Pode ser que... É para não sei. Nós queremos aqui saber também. Não, geralmente no email de as pessoas que participam, se são tiktokers ou então uma das minhas mudanças que também já participam no meu feed. Ok, será que as gêmeas, as outras mulheres... Minhas afiliadas! Edgar, vamos querer saber muito bem sobre essa parte. Nosso entrevistado está neste momento a ver e quer também saber. E eu também fiquei curiosa e realmente quero saber. Edgar, beba sua água enquanto isso. É, agora lubrificou as respostas e agora pronto. Bora lá responder. Não é problema. Não é problema. Quando é mulher então, não está a entender também? É. Não, mas calma ali. É já isso que eu expliquei, né? É isso que as mulheres que participam nos meus vídeos, até faço mais vídeos com as gêmeas. Exatamente. Com as gêmeas Samiele, são minhas afilhadas. Afilhadas? Minhas afilhadas direita. Afilhadas, ok? Minhas afilhadas, sim. Ok. São, 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 são para milhares do meu amigo muito chegado. Ele uma vez trouxe para mim ouvir o talento das mulheres. Aquelas mulheres falam ao mesmo tempo, não é só no vídeo. Ok. Você falou uma coisa agora, vão responder da mesma forma. Uma certa ali, telepatia. Exato. Muito impressionante. E eu já tenho o meu próprio elenco. Se o pessoal ver as mulheres que participam nos vídeos, geralmente saem, saem mesmo. Porque não é fixe. Hoje está parecendo uma pessoa amar outra. Depois aquela pessoa também não é profissional. Por exemplo, eu passo por isso, tá? Eu passo por isso também. Porque a minha modelo dos vídeos dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque as pessoas são teus potas, já metem hoje na dama. Tá me perguntar? Você tira onde é esse tambor? E onde é que vocês tiram as boas? Aqui com a moça das cancidas. Ela é minha amiga. Nós entramos no ano de 2019. Ok. Ela mora no mar. Eu não sei até lá. Eu quis gravar com ela. Então... Vai te procurar. Ela começou a gravar comigo. Vamos gravar hoje em dia. Ela consegue perceber bem os vídeos. E gravamos juntos. Ok. Mas... As pessoas que assistem os meus vídeos perguntam sempre. Bade Lúcio. Onde é que você tira essas damas boas? Eu também não sei onde eu tiro. Só aparece. Só aparece. Exato. Exato. Só aparece que já fazem parte da nossa vida. Ok. Que bom. Olha. Pois tu achado como ignorante. Não acho que é por causa das redes sociais. Por que tu não responde as mensagens agora? Esta questão. É impossível responder todo mundo. Não. Não. É mesmo impossível responder todo mundo. Tipo. Eu tenho 400 mil seguidores. Eu sou no Facebook. E eu por dia posto vídeos. E além dessa minha vida de fazer tiktok. Eu também tenho a minha vida pessoal. Eu sou estudante. Mas é aquilo né. Os fãs às vezes querem sentir a pessoa. Que o seu ídolo no caso. Com a pessoa que ela admira. Também tem uma outra vida. Que tem que dar uma resposta. Exato. Eu sempre que possível. Vou no Insta. No Tik Tok. Respondo mesmo alguns comentários. E tudo mais. Até uma vez. Eu até já pensei em dar minha rede social. Numa outra pessoa. Para começar a publicar os vídeos. E responder por mim. Mas só que não. Tem que ser mesmo ela responder. Então pessoal. É isso. Por vezes mesmo. Não é possível responder todo mundo. Ya. Então. Mas vou começar a fazer mais lives. Para interagirmos melhor. E tudo mais. Ok. Pode ilustrar. Dizem que quem usa os fatos sociais. O tempo todo. Também. Muito ignorante. Será que também está achado desta forma. Respondes todo mundo. Não responde todo mundo. É impossível. Então não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tu estás no Instagram. Estás no Facebook. Estás no teu WhatsApp pessoal. Ok. Estás no teu WhatsApp Business. Porque o empreendedor tem que usar dois números. Não é aconselhável. É um número só estar aí espalhado por todas as redes sociais. Ok. Como é que vocês se vejam? A vossa água é gostosa. É bem gostosa né? A responsável aqui é a Ariete. Cara. O que será que a Ariete costuma por aqui na água? Não é. Está gostosa né? É filtrada mesmo. Está lá. Tem mais um, dois bidões para levar em casa. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Olha. Como é que vocês se veem daqui a mais... Vamos ser assim um pouquinho mais futurísticos aqui. Estão há uns 20 anos com influência. Como é que vocês se veem? Particularmente falando. Eu me vejo fora de Angola. E aconselhos em outros países. Internacionais. É mais valorizado. Pelo menos consegui conduzir já. Ok. Daqui a 20 anos. Não me vejo mais como influência. Como influencer. Não. Aham. Sei lá. Daqui a 20 anos não me vejo mais como influência. Ok. Veste como o que, Edgar? Não. Eu já se equivoquei. Talvez e comecei a praticar a minha área de estudo. Formado em quem? Não. Para me formar em medicina geral. Sei lá. Daqui a 20 anos mais como influência. Olha. Nada contra o Edgar. Mas... Olha. Só tem certeza para saber. Não. Não é preconceito. Sabes? Olha. Particularmente falando. Eu sou muito fã do Edgar. Muito mesmo. Os teus vídeos. A tua companhia dá uma dica e depois aparecem todos e por aí fora. É que eu não consigo ver o Edgar sem ter que sorrir automaticamente. E dizem que quem sorrir acaba por espantar certos males e há até doenças que você nem precisa de tomar o remédio. Exato. Sorrindo. Liberçar a alma. Eu acho que ele vai ser... Talvez é uma terapia grátis. Exatamente. Eu acho que ele vai ser um dos médicos desta forma. Exato. Você vê o médico e há... Que profissionalismo. Que é, irmão? Profissionalismo. Eu! Eu trabalho só bem ignorante. Ah, tem que saber separar as águas. Tem que saber separar as águas. Tem que saber separar as águas. É, olha. É, olha. Eu sigo muito o conselho do grupo Estuneiro. Todos os Estuneiros, a sensação, formação. Exatamente. Eles também trabalham, além do Murisha, também trabalham na sua área profissional. Exatamente. E tipo quem? O mais sério do grupo. Ela é policial? Bem, as pessoas nem sabiam. Exatamente. É bom separar sempre, 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 sem fechar. Sei lá. Olha, é isso aí então, assim, a nossa rubrica. O que dizem por aí. Jandira, muito obrigada então, por nos proporcionar. Jandiroska! A Jandira também quer ser influencer. A Jandira também quer ser influencer. Vamos fazer um vídeo. É que eu acho que no final do programa, vamos então fazer um vídeo aqui. Quieta! Vale, Jandira. Obrigada então por estes conteúdos. Esperamos então contar com mais conteúdos, com mais internautas que têm aquelas perguntas assim afiadas, né? Aquelas perguntas que realmente deixam o nosso entrevistado literalmente contra a parede. É, é sempre muito bom. Beijo. Beijo, Jandira. E na próxima programa, queremos mais. Olha, nós temos aqui também uma outra rubrica e é o que temos em comum. A rubrica geralmente funciona entre o apresentador, apresentadora no caso e o convidado. Mas, como temos aqui dois convidados, vocês vão julgar o que temos em comum. Eu vou colocar uma pergunta melhor e a resposta que o Edgar, por exemplo, vou colocar a pergunta qual é a sua cor favorita. O Edgar vai falar que a minha cor favorita é verde. Logo, tem alguma coisa em comum. É, funciona bem desta forma. E a primeira pergunta, já bem provocativa. Minha produção também. Ei! Ei! Eu disse, meu Deus! Meu Deus! Essa é mulher da hipocrisia. Eu disse, meu Deus! Paloma! Ei! Olha pra mim! Olha pra mim, Paloma! Guerra terrível. Chame o Zequinha. Olha, a primeira pergunta é para... Vamos mesmo começar... Não, Edgar, fica calmo. Está com mais ilustro que está mais sereno, viu? Desculpa. Olha, para ti, base ilustre. Entre o Ariovaldo, Liliano Pedro, Ednardo Soares e o Edgar... Não! Edgar não, um bocado. Vou repetir a pergunta. Entre o Ariovaldo, Liliano Pedro e o Ednardo Soares, quem é o melhor? TikTok é? Ednardo. Ednardo? Sim. Ok. Fala mesmo em alto, em um ponto. Ednardo! É o melhor. Ok. Por quê? Ednardo. Ednardo, que é a conteúdo, ele é muito versátil. Faz conteúdo com uma visão à frente. Ok. É. Curto, né? Eu não sei. Ok. E para o Edgar, entre o Ariovaldo, Liliano Pedro e o Ednardo Soares, quem é o melhor TikTok é? Eu. Atenção. 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 São três nomes. Eu até faria a questão, mas eu vou repetir. Entre o Ariovaldo Liliano e o Ednardo Soares, quem é o melhor TikTok é? Meu Deus! Aham. É pá, no momento, eu aqui tenho boa relação com o stress, mas já gravei com o stress. Ok. E eu digo que são ótimos, mas para ser sincero, para mim, entre eles, o melhor criador de conteúdo é o Ednardo Soares, porque o Ednardo é muito profissional. O Ednardo é alguém que ele pode ficar muito tempo sem fazer vídeo, mas quando ele vai lançar um vídeo, é pá, é mesmo um vídeo que te prende. Exato. Ele vai até, não se viaja, só pra fazer vídeo. Vai no helicóptero, coisas mesmo, às vezes não é publicidade, mas ele luta para conseguir as coisas. Uma vez eu estava conversando com ele, não sei, mano. Uma vez o meu vídeo mesmo sou, pegar a câmera tua aqui, vou gravar. Você vai até ir na Amíbia e gravar. Vai procurar quem tem helicóptero só para gravar e vou lá. E depois o vídeo é aquele, tá vendo que prende? Não. Prontos. Nesta primeira pergunta, será que temos alguma coisa em comum? É claro que vocês têm alguma coisa em comum. É claro. Ó, mas já começamos muito bem. É. Mas também amo outro pessoal, eles adoro. Eu já vou, é como tudo na vida, temos que ter escolhas. Ok, que bom. A Cacá, a nossa Cacá já esteve aqui e pronto. Olha, a segunda pergunta, entre a Chufela e a Londrina, quem tem mais conteúdo educativo? É você. Vamos começar pelo bate. Conteúdo educativo? Uhum. Conteúdo educativo? São influências? São influenciadoras? Não. Consideras? Considero, considero apenas o... Ah, que interessante. Quem é? A Chufela. Conteúdo educativo? Conteúdo educativo não. Conteúdo divertido. Ok. Porque é aquilo que falamos... Nenhuma pessoa tem conteúdo educativo. Não tem? Sim. Ok. O conteúdo educativo deve se refletir a uma experiência social. Ok. Então, é mais engraçado o conteúdo educativo. Ok. Exato. Não, olha, eu concordo com o Bad e Luz. Será que eu já acompanho os conteúdos das duas e nunca vi um vídeo educativo? Ok. É tipo, eu também faço muitos vídeos que por vezes não tem mensagem, mas tem alguns vídeos que eu faço mesmo que tem uma mensagem. E... Não é mais duas, nunca vi um vídeo educativo. Acho que é mesmo só humor. Ok. É tipo aqueles desenhos animados que não passam nenhuma mensagem. Total. Mas são mesmo divertidos, eles fazem o que é para nós rir e nós adoramos. Será que se revirarmos bem aí no baú da Londrina, a chupela, não vamos encontrar nenhum conteúdo educativo? Olha, eu nunca vi, nunca vi. São vídeos curtos. São vídeos curtos e é mais dublagem, humor e tudo mais. Ok. Então, nunca vi. Eu não vejo assim um vídeo educativo. Ok. Será que temos alguma coisa em comum? Temos sim. É claro que temos alguma coisa em comum. Gêmeos. É! Estão que nem aquelas gêmeas. As tuas afilhadas. CML. CML. Tem muita sincronia aqui. Olha, eu acho que vai ser muito bom. Eu já confundo naturalmente os gêmeos. Também tem mais também outro pai de gêmeos. Os gêmeos que prestam. Os dois também que eu faço com ele. Também tem as gêmeas que a luta. Também tem os três pais de gêmeos. Vamos falar bem no finalzinho e vamos deixar aqui o palco. O cenário do Fiuto Zero com os gêmeos. Eu tenho que vender os meus. Que bom. É, sempre muito bom. Olha, temos mais aqui algumas perguntas. Aqui para a nossa rubrica. O que temos em comum? O que está a participar? O que estão a participar então? O Edgar Souza. Que é o nosso ilustre. E um outro ilustre que temos aqui. Mas porque este é o bad. É o bad. É o bad ilustre. Olha, a outra questão é, qual foi a última foto que você deu o like? De uma foto que eu deu like? Ah. Eu tenho que dar like. Eu também dou like a tona. É sério. Fica tipo de automático. Olha, para, 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 para. Mas que eu lembro. Para tentarmos assim, ter alguma coisa em comum. Foi de páginas de uma mulher ou de um homem? Olha, hoje, hoje foi de uma... Não, mas não. Não, foi de uma páginas sim. Uma página? Tá. Angola Depressão. Olha. Mas ontem foi de uma mulher. TikTok? De quem? De quem? Essas damas. Essas damas que o nosso internauta queria saber. Ah, quer saber? Aham. Como assim? O like? O like? Não. Um like é inofensivo. Bem, não sei. Não, aquele mesmo foi proposital. Parece que é automático até desse like. Não, nessa pessoa acordei. Dei mesmo de coração mesmo. Eu olhei mesmo bem. A foto está lá. Toma. Vamos ver se colocar vários likes. Se fosse possível colocar vários likes na hora também. Eita. Ok. Olha, infelizmente não temos nada em comum. O que? Vocês não tem nada em comum neste momento. Não, ele deu para uma pessoa. Deu para uma página. No TikTok. Deu para uma página. No Insta. Então, para uma página. Tem aqui mais algumas perguntas. Olha, está difícil. Vamos fazer para gostar. Está quente. Olha, é sério. Tem aqui algumas perguntas, mas vou filtrar aqui algumas. Mas assim, não é que não é sem tabu. É, sem tabu não. Estamos a ficar um pouquinho sem tempo. Ah, ok. Olha, qual é o maior segredo para ter tantos seguidores no TikTok? O vosso segredo mesmo, aquele bem profundo em que se calhar nunca compartilhaste com ninguém. Então vamos ter esse privilégio. Eu penso que vamos ter exclusividade aqui. Qual é o segredo que o Edgar tem para ter tantos seguidores no TikTok? Acho que é mesmo originalidade. 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 E não ficar muito tempo sem postar vídeos. Ok. O segredo mesmo é fazer vídeos únicos que te identificam. E está sempre a postar. Certo. Melhorar a cada dia. Envolver sempre novos clientes. Ok. Criatividade. Porque o dom da criação também não é para todo mundo. Eu acho que a ferramenta dos meus vídeos sou eu. Porque eu penso no guião. Penso de como é que vai funcionar e tal. Mas concentração. Concentração também. É. Penso que tem alguma coisa em comum. Ditas em palavras diferentes. Mas o consenso ou o conteúdo é mesmo aquele. Entre. Se tivessem de namorar com uma destas famosas que eu vou citar. A parte boa. Influencer também. Visita aí. Ai. São três na verdade. Uhm. Ou está já adotado até. Entre. A Felipa António. A Felipa António. Mamá Felipa. Mal amor. Já começaram a mag. Mamá porque. IBM. Nossa a conta da mamãe. Total. Fui na Filipe, a gente é a nossa conta do que tem chance. A nossa conta é a nossa mamãe, não tem como. A Filipe é grande, vai nos dedicar. Somos todos aqui contra incesto. Sim, não, não, não. Entre a chupela e a Londrina. Se estivessem que namorar com uma das duas, qual seria? Chupela? Dona Nanda, amor. É? É brincar, é brincar. É brincar. É brincar. Londrina. Por quê? Oh, tem mais o que explicar isso. Ah, então tem que justificar, não estou falando. Eu acompanho mais a Londrina, eu gosto dos conteúdos dela e tudo mais. É jovem, é bonita. Tá lá. Sim. Mas como é que a serra dela tá lá? Modelo, sim. O corpo dela tanto regar as curvas que a vida dá. Exato. Exato. Sim. Exato. Sempre me apresentada. Também sou fã mesmo, acompanho, assim, os conteúdos dela. Ok, que bom. Uau. É, a vida tem dessas. Olha, infelizmente não tem nada em comum nesta pergunta. Cada um tem a sua particularidade. O Edgar ficava sem problemas nenhum com a Londrina. Londrinuska! Londrina é mulata. Por que que vocês têm contra as mulatas, meu Deus? Londrina é mulata. Não são mulatas. Aham. Não. Ah, ok. Não. Ah, assim, não. Nesse aspecto sim. Não, nesse aspecto sim. Ah, ok. Ok. Tá bem. Mas infelizmente não é um. Não, exatamente. Não tem nada em comum. Tá, tá, tá. Mas a liga é seis horas. Quem que está liga? Eu que eu sou mulher, também é um Tik Tok. Ok. Ah, ok. Olha... Estamos falando no programa. Que? Não, mais uma pergunta. Olha, temos mais uma outra rubrica. Ah, ok. Essa rubrica não puder, então, falar mais. Infelizmente não podemos colocar todas as perguntas, porque o tempo nos é madrasta. Ok. Isso, gente. Não é para estender o programa. Sei lá. O que? Não é para estender o programa. Não é para estender o programa. Mas olha, essa nossa rubrica chama-se aleatoriamente. Aleatoriamente, sim, aleatoriamente. E tal como diz já o termo aleatoriamente, eu vou colocar algumas perguntas aleatórias e vocês vão, então, responder. A primeira pergunta do nosso quadro, aleatoriamente, é o seguinte. Nos prémios nova geração, esta que recorreu acho que há alguns meses já. Exato. Nova geração, o Ednardo Soares venceu a categoria. Se não sou equivocada, penso que o melhor influencer do ano, no caso. E quem fez a entrega, então, do prémio foi o... Ariovaldo. Ariovaldo. Exato. Ariovaldo, o melhor, entregou o prémio de coração ou não passou de uma ação, uma atitude portada? Simplesmente para ter o... É, para mim era tudo bungle. Uma outra apresentação do público. Era tudo bungle, bang. E, epa, o pessoal, acho que o pessoal também dos prémios nova geração tem que querer causar aquela polêmica, porque eles já sabem que eles dois não se dão bem. Como é que vão chamar o Ariovaldo para receber o prémio? Visto que o Ariovaldo também não estava a concorrer. Então, aquilo é tudo bom. Não vamos se meter, eles já estão lá no palco, já estão com quem também vão mostrar a cara zangada e tudo mais. Ok. O melhor de coração. O melhor de coração. Exato. Também fingiu só já, tudo bem. Obrigado. Se querem abraços, que ele é fotarial, já está. Ok, doutor. Se fosse no teu caso, se não tivesse uma boa relação com o Bate e o Jornal do Chifor, fingiria? Também podia fingir. Fingiria? Fingiria. Estamos em público. Já dizia uma influenciadora digital aqui em Angola, esse mundo era hipocrisia. É hipocrisia. Sim. Ó, vamos criar escandado ali, no programa. Se borrar. Todo mundo quer dar show e acabam por se borrar. Sim, aquilo é profissionalismo, não tem como, mas é tudo bom. Ok, vossa opinião. Não tem problema, polêmica. Não, é só uma opinião no... Mas eu acho que independentemente deles serem privados, o fato deles serem entregues para o prêmio, é um aspecto profissional. Sim, exato. Queria, foi lá cumprir. Literalmente não passou de um bungler, né? Como dizem na gíria, é um bungler. Não, vamos falar bungler. Acho que é profissionalismo. Sim. Mas acham que foi mesmo do coração, foi um profissionalismo forçado, não? Profissionalismo. Sim, porque ele não foi lá porque pediu. Sim, ele não pediu, chamaram, foi lá, entregou. Mas é bom quando num movimento, num ciclo de atuação, numa certa posição, haja mesmo aquele compromisso, a paz, acima de tudo, né? Olha, outra questão é... Será que... Vamos começar com o Badi Lust agora. Será que a influencer lundrina... Eu não quero começar com o Edgar. É só pra falar da lundrina. Olha, será que a influencer lundrina, os vídeos que têm vazados, são feitos propositalmente pela lundrina, ou por alguém que tem agido de má fé, para se aproveitar dela? Eu acho que tem vazado, porque também ela propositada não ficaria bem. Ok. Tem vazado? Não vazou? Ok. Obrigada. Olha, pra mim também vazou. Sim, simplesmente vazou, porque ela sabia... Ela sabia que tem muito a perder. Quase. Não mano, tem pessoas que não querem o teu bem, você confiou na pessoa, tá livre, vazou, quer te destruir. Não, acho mesmo que não foi propositalmente. Porque ela tem muito a perder, ela perdeu muito também. Ok, uma pergunta aqui meio inusitada. Vocês aceitariam filmar, se filmarem naquele ato? Atualmente já não. Já não. Já não. Não, agora dá medo. Porque, pá... Mas dá medo. Não, porque aquela cena, né, você com a tua parceira confiando na tua parceira, tem aquelas brincadeiras ali... Normalmente os homens não mostram, rosa. Nos vídeos assim é raro, tipo, os homens não mostram, mas as mulheres... Por que é que ele é só pra ti e o teu parceiro? A gente também não faz muito sentido. Atualmente já não. Atualmente já não, já não filmam atualmente. Da forma que tá. A qualquer momento o telefone pode ser roubado. E depois nós já estamos num nível que essa cena pode me deixar cair mal. Então, todo cuidado desse foco. De polêmica? Nem eu. Eu não vou mentir. Tem muitas pessoas que já viram pra mim, eu não indica, tá muito calmo, vou fazer uma polêmica pra falar, não tem nada, mano. Eu tô mora bem assim, tô a trabalhar bem. Não, essas coisas de polêmica não. Vocês têm medo de polêmica? Eu tenho. Eu sinto medo de polêmica. É bom quando tu tá fechando muito a linha. É uma polêmica boa. Polêmica? Tem polêmica boa. Tem polêmica boa. Sim, é como tudo. Não, só uma polêmica boa. Sem atritos, nada. Paz e amor. Paz e amor acima de tudo. Paz e amor acima de tudo. E temos aqui uma outra questão também. Com o surgimento do Tik Tok, vocês acham que o índice de prostituição apenas cresceu descontroladamente? Cresceu? Ednardo já fez um vídeo afinal, aí as pessoas estão naquele lado do Tik Tok com agulha e um prostíbulo. Seu e prostíbulo, eu concordo. Sem mostrar a conta toda hora. Tem mulheres que criam condido, mas outras não tem nada pra fazer. Só querem mostrar a conta. Só querem mostrar a conta. Mas das coisas que tem acontecido. E aparece mesmo. Sim. Sim, sim, mano. Ok. Sim, as contas estão sempre a ver. Ok, são apenas mulheres que tem feito conteúdos sensuais? Mulheres? Aham. Não sei, também não vou prestar atenção. Ok. Quem vai prestar atenção não. Ok. E vocês como influencers, porque só já que fazem esse tipo de conteúdo sensualizando e até demais, também se auto-intitulam como influencers e tiktokers. Vocês como tiktokers e influencers, como é que vocês veem isso? Ela é uma tiktoker. Todo mundo faz tiktoker e tiktoker. Não, influenciando não é negativo. Ok. Mas não deixa de ter influenciadora, mas toca negativamente. Algumunca vai estar dentro do padrão do teu influenciador. Ok. E vocês que fazem questão nesta plataforma, como é que vocês se sentiam ao ver que de certa forma alguém está a ridicularizar, só usar mal a vossa ferramenta de trabalho? É pá, mas só que às vezes me dó isso, começa a sujar, sujar a rede social. E também as pessoas que saem muito danificadas são as outras, as tiktokers. Ok. Tiktokers de sexo feminino. Essa cena de ajuda das mulheres ainda é um tabu, porque no Brasil é pior. No Brasil é mais pesado. Não, o people só vê isso por causa das coisas que têm acontecido. Alguns tiktokers têm coisas a vazar e tudo mais. Teve um caso de uma tiktoker que vazou vários vídeos com vários homens. Então não tem como. E muitas tiktokers começam a ficar com o nome sujo. Ah não, vocês têm tiktokers, são todas x. Epa, é feio, dói isso. Complicado. Vocês já ouviram falar de Olipa? Olipa. 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 Ou exclusivo. Exclusivo já. Ok. Vocês teriam coragem de abrir uma conta neste... É um aplicativo de adulto. É pra você ser prostituto, é... Não, elas estão muito duras. É exatamente desta forma. Não, é um conteúdo na verdade, ou seja, é uma... É uma... O tiktok é... É uma plataforma? Plataforma, no caso. O tiktok é, né? Então é uma plataforma. Olipa. Olipa não sai. É um site onde vendem conteúdos adultos. Ok. Exatamente. Não sei onde tem nada. Nada. Não tirei o coragem de uma. Hum hum. Que? A família vai me dar chapada. Eu queria rendimento, isso ainda é algo... Não é um negócio, é uma realidade do meu pai. Rendimento moral, no caso. Porque as pessoas dizem que há rendimentos monetários. Não é uma identidade do meu país. Não é uma identidade da minha personalidade. Então, não atenderei aqui. Eu tenho que pensar também nas coisas que estão em risco. Exatamente. Sujar o nome da minha família, sujar o meu nome e faz isso. Ok, muito bom. Aos meus convidados, muito obrigada então por participarem do nosso programa Fiocruzeiro. É uma alegria. Foi muito bom ter-vos aqui no nosso programa e compartilhamos então esta... Ou seja, uma hora de muita conversa agradável. Também por participarem melhor da nossa rubrica. E... Olha, deixando aqui aproveitar a situação para dizer que eu comecei! Ah! Não! Gravaram essa parte, né? E agora, prazer. Eu sou o pai de todo mundo profissional. Tentar-me seguir ao mesmo de desafiar a velocidade da bala. Com todo o respeito, só que estamos todos os homens. Você está saltando em pleno programa. Calma! Lhe assaltando, depois ele ainda está utilizando o telefone. Olha, o mais ilustre já se despediu de nós. É... Ele também foi embora. Oh, ele está embora. Tchau! Então, meus convidados... Tchau! Muito bom! Deixaram aqui a carteira. Mas enfim... Vamos lá... Oh, Edgar! Olha, enfim, olha! É desta forma inusitada. É desta forma estranha. Que nós terminamos melhor aqui, então, o nosso programa Filtro Zero. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sino de notificação. E também compartilhe com os seus amigos. Facebook, TV Jubial. Instagram, TV Jubial underscore. E no TikTok, TV Jubial. Faça parte desta família. Gratidão a 100% por ficar conosco durante uma hora. E esperamos então contar contigo nas próximas edições.